Dá umas pops na orelha dela Olha que vacilão, mano Olha os pops Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Matheus Puccini E hoje, galera, mais um videozinho pra vocês Vamos sair aqui no launch, ó Pézão já tá todo no freio, controle de tração desabilitado Câmbio no S Só pisar tudo, ó Bora Eu vou colocar pra vocês aí o 0 a 100 de quanto foi Vamos ver se foi mais rápido ou não E os pops tá em dia, hein rapaziada Tomar cuidado que aqui sempre tem um radarzinho Hoje, pelo jeito, não tá aqui não Então vamos andar Rapaziada, no vídeo anterior eu falei pra vocês que eu ia trocar as velas do carro É, já troquei, coloquei as NGK de Iridium Inclusive, se você tiver interesse de comprar, vou deixar o link aí na descrição Foi um dos únicos fornecedores que eu achei com as velas NGK originais, rapaziada No mercado livre aí tem bastante, mas a maioria é tudo falsa Porque eu tava conversando com o cara lá, falou que o preço do mercado livre que tá lá geralmente Não cobre nem o custo da peça Então, rapaziada, se atentem aí Eu deixo como indicação se vocês quiserem comprar Tá o link aí na descrição Se você chegou através desse vídeo, considera fazer sua inscrição É, deixa o seu like aí pra ajudar a gente E bora acompanhar, vai ter bastante acelera aqui pra vocês ainda Rapaziada, não sei se é só impressão minha Se é coisa da minha cabeça ou se realmente muda Mas com a troca das velas Eu já percebo que o carro tá um pouco diferente na aceleração É uma diferença pra melhor, com certeza Além das velas novas, rapaziada É, na verdade, as velas novas Pelo que o meu mecânico tava me falando Ela Deixa a queima do combustível muito mais precisa Principalmente nessas de Iridium É, fora que a durabilidade delas é extremamente alta, né Em torno de 100.000 km Enquanto as convencionais é metade disso, creio eu Olha os pops Olha o bagulho, você é doido, velho Parece tiroteio, mano É top demais, você é louco Depois de 20 minutos de farol Rapaziada, hoje é dia de pegar farol vermelho, hein Você é louco, mano Ah não, motinho aí não Segura que aqui tem radar Depois daqui é bota Ó, joga a segundinha Mais um radarzinho Haja freio, viu É, rapaziada, acelerar é bom demais, viu Velocidade é vida Velocidade é vida, rapaziada É bom demais isso aqui Olha a temperatura do óleo, como é que tá 120 graus Top Pegar um trechinho ali de rodovia ainda, rapaziada Acompanha nós aí Rapaziadinha, passou uma Audi Se não me engano é a A5 Ali na minha frente No farol assim Ela virou na minha frente Com escape direto Tô tentando ver se eu alcanço ela Ali já tô avistando a doida Tem muito carro do lado Carro, moto É complicado pra acelerar Mas olha ela ali na frente Pela frente dessa T-Cross aqui Dessa lerdeza Olha aí, rapaziada Vamos dar uns pops na orelha dela Não veio não, rapaziada Mas nós chamou Aí tá acelerando agora Vamos ver se vocês conseguem ver ela aqui no meu retrovisor Tá aqui atrás Ó os pops Vamos ver se ela vem, rapaziada Quem sabe Uma acelerinha Se não me engano é a A5 A A7 Não manjo muito desses carros da Audi Meio diferente pra mim Mas é bonito o carro É uma albarca, mano Olha o barulho dela, ó Tá acelerando, rapaziada Vamos ver se ela vem Se ela vier pra rodovia é nóis Se ela vier pra rodovia é nóis Ela tá com ronco, mano Que vocês não tá ligado Pô, caminhãozão Esse aqui é quebrar com todo mundo, hein, mano Ela não veio, rapaziada Ela lá ficou Mas ia ser top se ela viesse, hein Ele pegou pra saída de lá, se eu não me engano Não tô vendo mais ele no retrovisor É, não tá mais aqui no retrovisor, não Ele virou pra direita Na saída ali Subiu os vidros que tá muito vento Vou pegar a rodovia aqui, rapaziada Bora que bora Ó, pra você entrar, rapaziada Uma dica boa, ó Tem a Pops Reduz, ó Dá um toque no pedal Que as pessoas escutam os tiros E deixa você entrar numa boa Rapaziada, deixa aí nos comentários Eu, particularmente, tenho certeza Que aquela Audi anda mais do que o G Tá mesmo entrando em Stage 2 Eu não manjo muito dessa ficha técnica Desse carro aí que eu vi Não sei se é A5 ou A7 Mas acho que em ambas A potência deles é maior, não é não? Deixa aí nos comentários Pra nós saber E vamos nessa Setinha pra esquerda aqui já, ó E vamos nós agora Olha aqui pro retrovisor Que esse pedacinho aqui é o osso Aí, agora é nós Agora é nós Deixa eu ligar os faróis aqui Que eu tava só com os milha Aí Vai tomar uma viatura lá na frente Não dá nem pra ir Entupando É desses videozinhos que vocês gostam, né rapaziada Cortando o trânsito Olha que vacilão, mano Tava no ponto cego dele Ele só indo jogando Se no buzina ele vem com tudo Saco de vacilo mesmo, viu mano Pessoal, hoje em dia no trânsito é complicado, rapaziada É complicado Eu falo pra vocês Tem que ter atenção, mano Pô, cuide aí Não, né mano Aí Ele já deu certo Então vamos parar de atormentar o cara, né Vamos parar de atormentar Rapaziada, o trânsito aqui tá meio carregado como sempre Então é isso aí, mais um videozinho pra vocês Se você gostou do vídeo Deixa seu joinha pra ajudar o canal Considere fazer sua inscrição Ativa o sininho das notificações aí E até o próximo vídeo, rapaziada Valeu Fui